Depois tu corta o início, né? Aham, é, eu corto. O outro, olha, ele está ficando em quatro. Põe uma banda inteira, assim, ó. Deixa eu ver, ela tem que me corne antes no meu. Como é que é que é? Como é a série de guitarras? Como é que é a série de guitarras? Como é que é o guitarras? O que te vai ver? É, eu sei tríguei. é a outra marca é a outra é é a outra é é a outra é 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 I'll fly a right, I'll fly away Just to feel more ben seismic I will fly away To a living where joy will never end I'll fly away I'll fly away, oh body I'll fly away When I die I'll fly, I'll fly away Just a few more And there's a day I'll fly away You'll love me Where joy I never end I'll fly away I'll fly away Your glory I'll fly away When I die I'll fly, I'll fly I'll fly away When I die I'll fly, I'll fly, I'll fly away I'll fly away I'll fly, I'll fly away I'll fly away